E aí, tava indo bem as lutas, eu acho que ele ganhou um round e eu tava ganhando dois. Daí, no finalzinho, cara, quando ele me agarrava nas pernas, assim, na grade, eu senti ele cansado, daí eu vou dar uma queda nele. Aí, ó, cu de cachorro. Ah, é porque o Marvin Vittori, né? Porque ele... Porque... Tu já treinou com ele? Não, eu já treinei com ele, ele treinou comigo. Por causa do mestre... Não, porque ele trava com a gente, mas é que depois ele foi mudando atitude, dá a tua opinião pra ele, depois do a minha. Eu acho ele cu de cachorro, não porque eu perdi pra ele. Ah. Eu já achava antes, já. Ele... Cara, eu não gosto do jeito dele, assim, ele é um jeitão esquisito, sabe? Na apesagem, ele fica falando umas besteiras... Arrogantizinho também. É, arrogante, isso aí. Ele já tinha lutado com um conhecido meu, antes, e cara, eu tava ganhando essa luta, bicho. Tava ganhando a luta e fiz uma cagada, tenta derrubar ele. Ah. Daí, porque assim, eu tava vindo de cirurgia, mas eu tava... Eu não tinha desculpa, assim, eu treinei bem e tal. É, mas tem no manual ali, vindo de cirurgia, página 7. Ah, então. Não, página 7, tava vindo de cirurgia, mas é... Não, mas assim, tem uma... Tem uma... Tem uma... Como é que pode dizer? Um manualzinho. Um motivo ali, porque eu... Quando eu perdi a minha luta, minha primeira luta no UFC, por causa da lesão, que eu não treinei bem, não bati o peso bem, né? Aí eu, porra, beleza, aprendi a lição, vou operar. Aí, quando eu operei, quando eu tirei a tipóia, em vez de eu treinar uns 2, 3 meses pra me recuperar, eu marquei a luta, tirei a tipóia e marquei a luta. Daí, a minha preparação foi muito corrida, mas eu tava bem pra luta. Aí, tava indo bem as lutas, eu acho que ele ganhou um round e eu tava ganhando dois. Daí, no finalzinho, cara, quando ele me agarrava nas pernas, assim, na grade, eu senti ele... Cansado, daí eu vou dar uma queda nele. Daí, fui tentar dar uma queda que eu nunca dei, caí por baixo. Aí, ele ficou nos últimos um minutinho ali, só ali em cima, sem bater, sem nada, aí ganhou por ponto. Mas, é... Eu não gosto dele, assim, como... É, ele treinou muito tempo comigo, né? E eu... Eu tava, primeiro, quando ele chegou na academia, eu tava lá. Eu que recebi ele. Murei com 20 anos, 19 anos que ele chegou na academia. Ficou anos com a gente. Mas eu nunca me passou uma confiança. Essa coisa da arrogância dele, não adianta. Não me desse pessoas que são arrogantes, do jeito que... Não é só um personagem, é da pessoa também. E a gente achava que ele tinha essa coisinha, essa coisa do... E ele é um guri talentoso, cara. Ele é talentoso. Ele é bom, não? Duríssimo. Vários treinos me ajudam muito também. E não é o que o mestre incentiva também, o Rafael Cordeiro. O que? O mestre? Não, e o mestre também. Imagina o mestre Rafael Cordeiro, aquela nossa vibe lá, essa energia da academia, é sempre 100%. A gente brinca, mas na hora de treinar, vamos treinar e acabou. Mas ele sempre teve essa arrogânciazinha. Então, na academia, eu nunca deixei ele sair muito ali. Senão, eu já... Ei, te aquieta aqui, rapaz. Que isso? Eu falava, claro, quando... Porque ele queria fazer alguma coisa com os outros ali, mas... Sobressair o que fosse, eu aquietava ele, né? Tapou na cara e tudo. Não, não tinha frescura. Chute na bunda, não tem, não. É mesmo? Claro, não. Dava chute na bunda, ele ficava quieto. Não tem? Ficava na boca e deu. Também. Pra botar ele no lugar. Não é? Porque tem esse negócio, né? Eu acho que essa coisa do tamanho também, eu não sei se influencia tanto. Porque se tu é lutador... Mas o respeito, né, cara? Se tu vai pra cima, tem que ter o respeito. Então, eu falava pro mestre. Mestre, o Marvin não dura muito na nossa academia. Não, eu sei. Não é dos nossos. Sempre o mestre não é. Não é. Eu sentia. Não é. Não é. Não é. Não é. Dito e feito. Saiu da nossa academia. Tá onde agora? Eu não sei. Acho que ele foi pra Tailândia. É, ele fez um quente um pouco lá com o Guy, né? Daí... Mas saiu já. Na hora de falar... Porque se tu sair da academia, de uma academia, por exemplo, como a Kings, e tu sair por algum motivo, não tem problema. Mas fala o que aconteceu, porque é a tua história, naquilo ali que aconteceu. Tu não tem que falar mal. Ficar falando bem da academia nova e falar mal da outra academia. E acho que rolou alguma coisa assim, não falou bem, mas também não... Entendeu? Dá os méritos do que aconteceu todo esse tempo contigo. Não tem que falar mal da tua academia que tu saiu. Acho que foi uma coisa muito grave, uma coisa que te atrasa super mal, não sei o que, mas ficou anos e anos... A não ser que ele foi torturado. Não. Anos que ele ficou lá, pode ser que ele tenha saído por uma situação, mas em todo o resto, né, cara? É isso aí. Todas as vitórias que ele conquistou com a academia. Eu acho assim, quando tu tá numa academia e tá dando tudo certo, mas às vezes tem uma derrota, eu já tive várias derrotas, não tem problema de falar, mas uma derrota ou duas, de repente tu a conserta e vai de novo, mas botar a culpa na academia por isso, entendeu? Botar a academia, entendeu? Não é bem assim. A culpa é todo mundo junto, é um time só, é um time todo mundo junto, então alguma coisa tem. Vamos resolver. É óbvio. Então não é perder uma, duas, já não quero mais, vamos lá pra outro lugar. A culpa é tua. É. A gente... E eu vou te falar, desculpa, mas assim, eu acho que nunca vai ser campeão. Não vai ser campeão. Campeão não vai ser. Com a atitude, assim, com pessoas como ele, assim, eu não acho que vira um campeão e não demora muito. Pode até virar campeão, não ele. Ele começa a ficar isolado, né? As pessoas vão sentindo a vibe dele. E às vezes acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Adesanha lá. O Adesanha, eu me lembro dele, nunca tive um contato muito próximo, mas eu me lembro. Era um cara humilde, papá. Depois começou a se ficar demais. Aí eu dei graça a Deus que o Poatan nocauteou ele porque tava demais, tava demais, tava muito grandão. Então, ó o Usman, o Usman eu conheço bem, meu amigo, legal, mas não ficou aquele prepotente, aquela coisa de escancarado. O que o cara fez? Hã? O que o cara fez? Tô louco, entendeu? Então, o Usman não, mas o Adesanha eu acho que tava demais, tava na hora de perder pra lá. Até que não é bem assim que funciona. Tu vai perder um dia, sim. Não é que tu é o cara, tu pode ser o cara por enquanto, mas daqui a pouco alguém vai te ganhar. Mas a gente fechou a Onyx, né? Então, ele tá no nosso time da Onyx, o Marvin. Então, eu tive a oportunidade de negociar e conversar com ele por bastante tempo, até fazer a Onyx dar certo ali. Cara, pra mim sempre tratou muito bem. Tentou dar uma negociadinha ali na comissão, mas é normal. Normal, normal. Falei que não tinha negociação, como sempre. E quem manda é o Verdun, né? Tentei negociar também a minha comissão com ele, mas não tá muito certo, não. Mas, cara, pra mim tratou muito bem. Nem em carne, não dá pra pagar em carne. É, pô. Em carne? Há dois anos, né? Fica mais caro em almoço ali na perna. Eu vejo vegetariano. Nem aquela coçadinha. Ah, esqueci. Nada. Nenhum grau faz mais. Nada. Nenhum agrado pro... Quando vem a conta, ele vai no banheiro. Aquele famoso... Chiquinha chama Chiquinha. Chama Chiquinha. Chiquinha do Chaves. Então, vai lá. Então, na minha... Assim, ó. Já me ajudou bastante, mas... Pela atitude dele, a arrogância que ele passa, pra mim, eu curto cachorro também. E a galera tá... 79% da galera tá de acordo contigo também. Então, fechou. E aí, homenageando a English Club, é Dog Ass. Nossa. E aí, homenageando a signedubarians. Tchau. Tchau.